Magali, he sent me the magic Taça, taça, favelado não merece pouco Raça, raça, seu sonho vira falta pouco Taça, taça, favelado não merece pouco Se eu venço hoje, tu vence amanhã Tu só não pode deixar de acreditar Meu ponto de vista é meu talismã Levando esperança por onde eu passar E hoje eu já passei Lembrando de coisa que vivenciei Não pode usar pro meu pai, é uma vida de rei Então eu faço pra amanhã Na minha cabeça eu já venci Esperança é a última que morre Eu não sou o primeiro a cair Amigos falsos, sempre correm Se a intenção é dividir Todo meu time tá no topo, mas foi difícil tá aqui Botando a favela no jogo, essa taça vou garantir Nunca foi só um joguinho Cê não tem ideia o que ele trouxe pra mim Tirou minha família de uma fase ruim No momento eu achava que era no fim Mas sempre tem outro out Play meus criatis são out Da favela essa taça seu out Forte abraço, obrigado loud O favelado no pódio, sem nem perguntar se pode Habilidade com sangue no zóio Eu não perco o equilíbrio, repulbo e pode De visita e balde na posse do jogo Eu quero levar pra casa o tesouro A taça pra quebra a medalha de ouro Nasci pra vencer ou de novo e de novo Todos os olhos em nós tamo no foco do game Dia é roxote, ganto sabe não tem pra ninguém Vem e deixa cá minha game Mestris, mestras, não é só um jogo é um estilo de vida Da engrenagem sou peça Opa, 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 o capa Level 3 já tô blindada Tá sem gel, tô morrajada Sofri faia nas mandadas Forte dos drac e das raras Quem rara assim tá gemada Fumaça, ninguém vê nada Sobre franta, só pra cá Yes, sou Na mira da W, gorrito e não escapo Pô, pô, pô Yeah, tá só das favelas Essa é a vibe, 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 yeah Não adianta botar gelo que meu pescoço tá cheio Tua tropa se esconde quando vê a minha É o típico estilo covarde Olha o estilo do nego Olha só mais dó Yeah, fazendo milhões de euros Milhões de libra, milhas de dólar, dó Vindo faroeste, nego, só miro no capa Brincando de fazer buia, mano É tipo mágica Tá só, tá só Fabelado não merece pouco What's up, what's up Seu sonho vira foda pouco Tá só, tá só Fabelado não merece pouco Vai, tá só Vai, tá só Vai, tá só É tipo mágica Lá no jogo, essa taça é só por garantir Eu nunca fui tão joguinho, cê não tem ideia o que ele trouxe pra mim Tirou minha família de uma fase ruim, no momento eu já achava que era meu bem Mas sempre tem outro out, eu dei meus criatos on out Da favela, essa taça é o auge, forte abraço, obrigado loud O favelado não pode, sem nem perguntar se pode Habilidade com sangue no zóio, eu não perco o equilíbrio, repulso e pode X elevando na posse do jogo, eu quero levar pra casa o tesouro A taça pra quebra, medalha de ouro, eu nasci pra rezerro de novo e de novo Todos os olhos e nós estamos no fato